Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, nós retomamos a parte 2, essa é a parte 2 da aula anterior que nós estávamos falando, com uma pessoa incrível, maravilhosamente linda, dona da trembão, batataria trembão, e nós retomamos aqui, porque eu não consegui fazer na batata tremedora, que eu tenho que aprender a fazer essas coisas direito aqui, mas eu prometo a vocês que vou melhorar, na próxima vez isso não vai acontecer. Vai, 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 funciona, 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 funciona. Cadê, cadê, cadê? Chegou! Muito bom, seja bem-vinda! Obrigada! Não consegui fazer lá no Batata Empreendedora, eu não lembro mais a senha, aí não aconteceu. Tá bom, vamos continuar. Vamos continuar? Nós paramos lá na Batata Espiral, nós só temos mais uma hora, depois a gente apaga de novo. Mas eu gravei esse vídeo, consegui fazer o download do vídeo pra poder liberar pra você, tá bom? Isso é pra você utilizar na sua batataria. Rosilene, deixa eu te falar uma coisa que talvez você saiba, talvez o pessoal não saiba também, mas eu tô aqui pra honrar você, tá? Pra entregar minha gratidão ao Deus que eu sirvo, pela sua vida, pela vida da sua família, pelo seu caráter, pela sua capacidade, pela sua competência de estar fazendo o que tem que ser feito, tá bom? Então, nosso país tá vivendo momentos muito complexos, mas eu tenho certeza que esses momentos complexos não vão entrar na sua casa, na sua vida, na sua família, porque você está fazendo o que tem que ser feito. Se você parar pra olhar pra trás hoje, nesse exato momento que a gente tá conversando aqui, você vai observar que você tem um plantio maravilhoso, um plantio lindo, e você pode começar a colher esses frutos pra dentro da sua casa, pra dentro do seu celeiro, pra dentro da sua família, tá bom? Então, parabéns, eu sinto muito orgulho, verdadeiramente, de ter você fazendo parte da Batata Empendedora, ter você fazendo parte do meu grupo de alunos, ter você fazendo parte da minha vida, porque se você não tivesse aqui, nenhum desses projetos aqui existiria, tá bom? Você é uma das financiadoras desse projeto, que alimenta dezenas de famílias, não chegamos a centenas ainda, mas dezenas de famílias são alimentadas pelo que a Batata Empendedora faz hoje no Distrito Federal e em outras cidades, e também, principalmente na sua região, tá bom? Então, gratidão, verdadeiramente, por isso, tá bom? Eu que agradeço também, né? Porque se não fosse você, eu não ia saber fazer nem a metade disso. Que legal! Cheio de bola, mas nós estamos juntos nesse negócio aqui e vai funcionar, tá bom? E quero apontar mais! É isso aí! Você tá vendo só a pontinha do iceberg, só a cabecinha do iceberg lá, e tem muita coisa por trás pra que você precise implementar na sua batata, pra que você tenha resultados ainda maiores daquilo que você já viu, ok? Ok! Então, vamos lá! Nós paramos na Batata Espiral, o que você ia falar depois da Batata Espiral? Você lembra? Não, nós paramos em você me dando bronca! Foi isso que nós paramos! Você tá te dando bronca por quê? Só tava isso, tava me dando bronca, só isso! Você lembra por que que eu tava brigando? Não, nem lembro! Ah, não, porque você não tá ganhando dinheiro! Não! Porque é pra mim fazer um negócio lá de três quilômetros! Ah, tá! É o seguinte, o negócio lá de três quilômetros é o seguinte, você precisa fazer uma campanha de venda de no máximo três quilômetros! Por quê? Quando é até três quilômetros, os aplicativos nem cobram frete pra entrega, eles não cobram taxa de entrega! Mesmo os aplicativos ganham mais dinheiro com as taxas de entrega do que com qualquer outra coisa! Então, trabalhar com... Tô falando... Tem balão muito ou não, né? É que eu tô tomando café desde a gente começou essa aula, velho! Aham! Esse café é meu... Pessoa escrita do santo, aí a gente chama... Quando a gente tá conversando lá, aí a gente chama assim, ah, viado! Não sei o quê! Não é com ofensa, tá? Às vezes se eu chamar viado, não é assim, ah, ele me chamou, me ofendeu! Por favor, não entenda assim, é... Sei lá, acho que eu aprendi isso desde o meu menino! Tá bom? Então, quando eu falar isso, não fiquem bravos, pessoal! É com o maior carinho do mundo! Quando eu falo isso, é porque eu tô tratando com muito carinho mesmo, tá bom? E sem formalidades, né? É, fica chato, tem hora, né? Fica meio robótico, fica meio globo, né? Ó, uma coisa que eu acho que tá todo mundo lendo a batata empreendedora, não é? Não? Tá assim? É! Não, eles não conseguem, eles ficam num feed de notícia. Aí ele... Mas se eles não estão seguindo o canal... Mas eles já avisam, aí já avisou que você tá... Ah, dane-se! A gente tá fazendo a nossa parte aqui, vamos lá, vamos continuar. E tá ótimo, tá bom? Eu tô adorando isso aqui, beleza? Então, vamos lá! Se você fizer uma campanha de venda onde você invista... Eu tô falando de investimento é coisa pouca, é de 5 reais, 6, 7, 10 reais por dia. Você fazer esse tipo de investimento, você vai expandir em uma área muito grande. Ele vai te dar mais de 3 quilômetros. Mas eu te aconselho a fazer só em 3 quilômetros, em volta do seu ponto de fabricação. Por quê? Porque é onde você tem condição de suportar a demanda de clientes que vão aparecer. É isso que eu ia falar pra você. Pode falar, então. Vai. É isso que eu ia falar. Pelo fato de... Como eu trabalho na minha cozinha... Aí eu não tenho muito espaço também, entendeu? Pô, eu quero que a sua cozinha exploda. Eu não tô nem aí pra sua cozinha, eu quero que ela exploda. Primeiro, vamos lá. Comprou equipamento errado, primeira vez. Aí entrou no treinamento, aprendeu o que era pra fazer certo. Foi lá na segunda vez, comprou equipamento errado de novo. Você quem disse, alguns minutos atrás, que você comprou mais uma fritadeira. Não foi nem fritadeira, provavelmente. É redondo? É. Redondo. É tacho. É tacho, vai ficar de castigo. Isso não é fritadeira, ok? Tem tacho, fritadeira e fritador. Aí depois tem os capacitadores de produção de alimentos. Aí a gente não vai chegar nesse assunto ainda, porque a gente tá falando de equipamento de 50, 100 mil reais pra frente. Mas, tacho, fritadeira e fritador. O fritador é o único equipamento que vai dar suporte pra nossa batataria produzir em tempo recorde e conseguir atender uma demanda não tão grande, mas é o que dá conta de atender no nosso começo de batataria. Beleza? Tá claro isso pra você? Tá claro. Ah, mas eu vou gastar mais. Vou te fazer uma pergunta então. Rafa, mas é mais caro. Eu invisto. Aquela coisa toda. Vou te falar uma coisa legal aqui. Eu tô com tudo anotado que você mesma disse aqui. Você disse que em 14 dias você pagou todo o investimento. O investimento voltou pro seu bolso. Você não estaria disposta a fazer um investimento, às vezes um pouquinho mais alto, que leve 30 dias pra retornar pro seu bolso? 30 não, 28 dias. Só vamos dobrar o tempo? Você não estaria disposta pra você ter um equipamento que volta pro seu bolso o investimento nele em 28 dias, mas que depois disso você tenha o dobro de lucro que você está tendo? Claro, lógico. Óbvio, né? E se você tivesse o triplo de lucro que você está tendo? Melhor ainda. Então tá bom. Essa é a pergunta que você vai começar a pensar hoje. Quando você colocar a cabecinha no travesseiro ali, começar a pensar, conversar com o Júnior, amor. Olha, pensa nisso. Pai, pai, pai. E a partir de hoje vocês começam a pensar nisso. Show de bola? Show. Eu sei que às vezes a gente precisa economizar. Eu tenho clareza disso. Vocês sabem que quando eu comecei o meu empreendimento, com as batatas principalmente, eu estava devendo 93.700... É porque eu tenho que olhar essa porra desse número. 93.700, se eu não te engano, 713 reais e 23 centavos, alguma coisa assim. Ou era 37 centavos. 23.713 reais e 37 centavos. Sabe como é que eu paguei? Comecei com o tacho, fui para a fritadeira, a fritadeira e fui para o fritador. Opa, esse nome não. É o fritador. O fritador. O fritador que ele me ajudou a pagar isso. Júlio, não é para brigar comigo depois não, velho. Aí foi sem querer. Ele falou que não foi bravo. Eu sou bravo demais aí. Sou bravo demais. Eu não sou valente, mas eu sou bravo. Eu sou bravo, sei isso, porque... Sabe o que eu descobri? Se eu tivesse tido mentor no começo da minha jornada... Nossa Senhora, eu não estava gravando esse vídeo aqui nunca. Nunca. Por quê? Eu não precisava nem fazer mais nada na minha vida. Entendeu? Ah, mas hoje eu preciso ainda de muita coisa. Não é tanta coisa assim, não. Mas eu quero continuar fazendo muita coisa que eu estou fazendo ainda. Tá? Então, assim... Continua. Que Deus me permitiu, que Deus me abençoou. E trouxe pessoas assim, é muito gostoso estar aqui com vocês. Eu estava assistindo um dos meus mentores. Um dos meus mentores, que ele todo dia, às 7h47 da manhã, ele está liberando um vídeo para vocês, que é o Érico Rocha. Um dos meus mentores é o Érico. Se vocês não acompanham, deviam acompanhar. Érico Rocha. É o segundo mentor que eu tenho aqui. Pabllo Marçal. Um cara violentíssimo. Um cara escrotamente, assim, inteligente, que ele me arrebata do chão, assim, em segundos. Terceiro, Flávio Augusto. Meu terceiro mentor. Então, assim, são pessoas de alto nível. Vai demorar um pouquinho bater o mesmo nível que eles, mas eu estou nessa jornada. Então, quando eu percebi que ter um mentor faz toda a diferença, tudo isso trouxe resultados para o meu empreendimento e trouxe resultados para a minha vida. Hoje eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de falar para vocês que, assim, aquela satisfação, aquela liberdade, não completamente liberdade financeira ainda, eu acho que eu não estou nesse patamar ainda, mas eu estou entrando nesse nível de liberdade financeira e eu estou extremamente feliz com isso, tá? E é isso que eu tenho para trazer para vocês, é esse aprendizado. Só que o que acontece? Quando eu estou tendo esse tipo de aprendizado, nenhum deles, nenhum, eu falei três só aqui, tem outros ainda, nenhum deles, Rodrigo Cardoso, vou falar o quarto aqui, porque é o que me ajuda emocionalmente. Às vezes, é foda aguentar isso aqui, não é? Pois é, você sabe disso que é foda aguentar. Marido, no seu caso, filho, é aguentar sogra, pai, mãe, tio, avô, colega, conta para pagar e ainda ficar assim. Tá tudo bem? É foda aguentar umas coisas dessas. Mas eu tenho os meus mentores que me ajudam. Outro mentor que eu tenho é Lucas Naves. Lucas Naves. Vocês têm que acompanhar esse cara, mano. Lucas Naves. Foi um divisor de água, assim, na minha vida, principalmente para os meus negócios. Sexto mentor. Vou falar de todos nessa parada, né? Bruno Cossalter. Bruno Cossalter. Um dia o Bruno vai ouvir essa live aqui. Ei, viado, aí, ó. Bruno Cossalter. Ele fala sobre mentalismo. Um cara que sou apaixonado por mentalismo. E é o que eu ajudo vocês a fazer, entendeu? Então, todas essas pessoas trouxeram uma arquitetura para que o meu negócio se desenvolvesse a ponto de ter capacidade de trazer resultados para vocês. Então, vamos lá. Érico, Érico Rocha, Pablo Marçal, Flávio Augusto, Lucas Naves e Bruno Cossalter. Tem aqui cinco caras que vocês precisam começar a acompanhar. Acompanhou esses caras aqui e provavelmente eles vão me esquecer. Provavelmente eles vão. Ah, não vou seguir a favor, é mais não. Mas está tudo bem. Eu aprendi o caminho e sei que ele funciona. Anotou isso aí, rainha? Ah, não está anotadíssimo. Então, beleza. São pessoas que me ajudam. Tudo que eu aprendi. Tudo não. Mas a experiência de negócios que eu tenho hoje veio de aprendizado com esses mentores. E nenhum deles chegou assim. Rafaelzinho, está tudo bem, Rafaelzinho. Faz do jeito que você quiser, Rafaelzinho. Pode fazer assim, Rafaelzinho, que está lindo. Parabéns. A gente ama você. Nenhum deles. Foi quase que assim, ó. Quase desse jeito. Vocês não têm noção de quantas vezes esses caras... Eu, com 34 anos nas costas, pai de quatro filhos, Victor, Rafael, Isabelle e Pedro, Miguel e o Gabriel. Quatro filhos, tá bom? Que eu tenho... Quantas vezes esses caras fizeram um homem como eu chorar? Hoje, mais de 4 mil alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora. Esses caras falaram coisas que me fizeram chorar. Dentro de tudo, quando eu olho para a minha conta bancária, eu tenho que lembrar deles. Dentro de tudo, quando eu estou aqui com você, Rosilane, eu me lembro deles. Quando eu olho para os meus filhos e tenho liberdade, se eu quiser agora ficar com meu filho, se eu parar assim, ó, tá de coronavírus, vou passar quarentena de fato, brincando com os meus filhos aqui sem fazer nada. Eu me lembro deles. Então, sei que a Bíblia até fala sobre isso. Às vezes a repreensão, no momento, ela traz muita contenda, traz nervoso dentro da gente, mas depois ela traz prazer e contentação. A Bíblia fala isso. Meus pais... Eu sou filho de pastores, talvez vocês saibam, talvez não. Minha mãe é professora, pastora, é dona de ONG, é um monte de coisa aí, ajudando um monte de vidas. E em cima disso aí, eu tenho aprendido muito a amar cada dia mais as pessoas. Só que os meus mentores foram divisores de água muito importantes na minha vida e que me permitiram chegar mais longe. Você termentou, olha o que está acontecendo. Rosilane, quando foi que você imaginou estar numa live aqui? Falhou, está falhando. Está falhando? Rafael, está falhando muito. Ai, meu Deus. E agora? Olha, você tem que colocar uma internet melhor na sua casa, velho. Está foda. Você tem que vender mais uma bacana. Vendendo 300 reais por dia, não dá. Mesmo que você ganhe mais que a metade desse valor, não dá. Contraste uma internet decente aí pra sua casa, porque nós vamos fazer mais lives juntos, concorda? É a sua, a sua que está travando. Não é a minha não, a minha está boa. Minha filha, tem 500 megas de internet aqui. Internet, como é que é? Empresarial. Sai fora. Vem tirar onda aqui. É a sua que vive dando problema aí. Para de casa. Não, tem que aumentar isso aí, porque você faz no live. Tem que gastar bastante dinheiro pra controlar a internet e boa. Ah, vendendo 300 reais por dia, ganhando 300 contos por dia, não dá mesmo. Tem que aumentar. Pra 500 do mínimo. Vamos dobrar? Vamos fazer uma meta aqui nós dois? Vamos fazer nós dois aqui. Vamos. Dobrar. Quantos dias você precisa pra dobrar o seu faturamento? Quantos dias? Nessa crise? Que crise? Que crise? Crise está lá no inferno. Aqui a gente não está no inferno. Para com essa conversa de crise. A crise lá fora. Esquece. Nós não estamos lá fora. Esquece isso de crise. Vamos colocar aí mais 15. Nossa senhora. Que vergonha. 15 dias. Rafael. Eu consigo fazer tanto treinamento assim pras pessoas. Rafael. Eu quero que você entenda que eu não trabalho todos os dias, meu mestre. Eu não trabalho. Isso não é problema meu. Contrata sua cunhada, sua sogra, sua vizinha, sua amiga, sua filha, seu marido. Não importa. Mas trabalhe todo dia. Você ganha muito bem. Já 300 reais por dia. Vamos lá. Minha calculadora amada está sempre aqui ao meu lado. É, vamos lá. 300 vezes 30. Rosilane, está entrando no seu bolso 9 mil reais por mês, Rosilane. Porra, se não dá para você pegar esse valor aqui. Tira menos mil. Só mil. Sobra 8 mil reais no seu bolso. Mil reais se você pagar uma pessoa. Será que não vale a pena manter um colaborador fazendo essa produção? Até porque se um colaborador estiver fazendo toda a produção para você, você estará focada unicamente em vender. Sim, já pensei nisso. Já pensei nisso, sim. Não, para de pensar. Então, vamos parar de pensar. Você vai tomar atitude a partir de agora. Show de bola? Tá. Eu sei que o Júnior já te falou isso. Júnior já te falou isso? Sobre? Sobre parar de pensar e tomar mais atitudes. Já. Lá quando eu comecei. Ah, então tá bom. Então para, meu amor. Para de pensar e comece a tomar atitudes mais drásticas, mais pesadas e para cima. Você chegou ali na pontinha do jogo. Deixa de ser o juiz do jogo e entra no campo. Comece a chutar a bola para o gol. Se a bola não entrar, chuta de novo. Se não entrar, chuta de novo. Até entrar a primeira vez. Ponto. Depois que você entende. Ah, então é assim que chuta. Que a bola entra no gol. Então tá. Eu vou fazer isso de novo. Aí você faz de novo. Simplesmente repete. Essa daqui é do Érico Rocha. Simplesmente repete. Só repete. Não, não. Ei, calma a boca. Repete. 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 Uau, cara. Eu nunca tinha imaginado que poderia dar certo. Agora sim que funcionou. Nós vamos para o próximo nível. Agora o próximo nível é o quê? Aí você vai aprender uma segunda fase. Ok? Ok. Show de bola. Vou. Eu gosto de você por conta disso. Isso é incrível. Ó. Acabou o café. O café. Oh, meu Deus. É chá. É chá. É chá. É chá. Você toma chá? Peve mais um. Peve. Não. Não. Tá. Não. Mas você não fica chato. Chá chato que eu tô tomando chá com você não, né? Não. Imagina. Não, não pode brigar comigo não. Eu estou mentindo você, vai. Vai brigar comigo? Tá doido? O Júnior que gosta de chá também. Eita, Júnior, na próxima live é com você. Viado, se você não estiver nessa live eu nem faço. Tá ouvindo, Júnior? Não, Isabel também, Rosilândia. Você não vai participar não. É a Isabel que vai participar com o Júnior. Eu vou estar cuidando dos negócios, né? Eu vou estar cuidando dos negócios e eles vão estar aqui com você. Vai estar contando dinheiro, minha filha. Alguém tem que comprar contato. Lógico. Tá, vamos voltar os negócios. Alguém tem que fazer a parte de fim. Ah, vamos. A gente enrolou pro pessoal poder chegar aqui na aula e tal, tudo mais. Aí tem uma pessoa, vamos ver se alguém fez alguma pergunta aí que precisa de resposta. Esse é o Rafael que eu conheço, aquele que quase te bate. A Maíra! Gente, a Maíra! Oi, Maíra, rainha! Olha, a Maíra é maravilhosa, cara. Maíra, eu acho que a Maíra é de São Paulo. Você tá em São Paulo, não é, Rosilândia? É, eu tô em São Paulo. Grande São Paulo. Mas na São Paulo, ela dando aquele, do Instituto, é, Grand, Grand, ai, não lembro o nome. É difícil o nome dela, é um nome importante aí. É Grand Wish, sei lá. Ela tem um Instituto de Beleza em São Paulo que é das galáxias. Você tem que conhecer a Maíra. Mas a parada aqui é brigar com vocês, é igual ela falou, brigo mesmo. Por quê? Porque meus mentores me ensinam a fazer desse jeito e os meus resultados chegam. Se estivesse, Rafaelzinho, faz assim, Rafaelzinho. Eu estava vendendo 300 reais por dia. Tá? Você está me provando que eu devo sentar porrada em vocês dentro do curso. ainda mais do que eu já faço, pra que vocês saiam ainda mais do que eu já faço. Tá bom? Tem que espremer mais um pouquinho até sair caldo, né? É isso aí. Agora vai sair sangue, porque caldo já tá saindo. Tem um monte de pessoas que estão assistindo essa aula nesse momento. Poxa, se eu ganhasse 300 reais por dia, minha vida seria completamente diferente. Seria tudo que eu sonho, tudo que eu penso. Só que eu quero falar pra essas pessoas e depois que eu terminar, você já começa, tá bom? Que é possível você ganhar muito mais que 300 reais por dia. Isso é pra quem está trabalhando ali devagarzinho, tá? Fazendo as coisas assim. Ah, hoje eu faço. Amanhã, talvez. Então, se você, de fato, quer realmente colocar um pouquinho do seu sangue aqui, o sangue que roda na veia dos seus filhos, se você é casado, se você é casado, se você tem filhos pra sustentar, se você vive dentro do Brasil, se você é brasileiro, existe oportunidade de você fazer mais. Se você fizer mais, o seu lucro vai ser maior. A gente tá falando aqui com uma pessoa maravilhosa, mas ainda assim, essa pessoa merece ficar de castigo lá no cantinho da parede, porque ela não está fazendo o suficiente pra transformar a vida dela nem a vida da filha dela, chamada Isabelle. Como o nome da minha filha, filha amada, amor da minha vida, Isabelle Pietro, te amo mais do que qualquer coisa que apareça nesse planeta. E a Rosilana não tá fazendo como eu tô fazendo ainda. Mas ela vai fazer uma dedicação pro Júnior hoje, porque ele merece, e depois pra Rosilana. Por quê? Ah, Rafa, mas essa não é uma hora de conteúdo. Foda-se você. Aqui nós tratamos de famílias, tá? Nós amamos famílias, e famílias vão crescer sempre aqui. Esposos e maridos vão crescer mais. Esposas e maridas? Maridas? Tem, não. Mas esposas e maridas vão crescer mais. Filhos e filhas vão ser mais felizes com seus pais. Por quê? O dinheiro que você ganha lá trabalhando, enriquecendo o seu chefe, você vai gastar esse dinheiro pra pagar alguém pra educar o seu filho do jeito diferente do que você gostaria de ser educado. No mínimo, a educação que você deve dar pros seus filhos é a mesma que você teve dos seus pais. Ah, mas a educação dos meus pais foi ruim. Só que você prometeu que faria tudo diferente. Então faça diferente. As batatas são o terceiro alimento mais consumido no planeta e tem a oportunidade de oferecer pra você uma melhor qualidade de vida. Basta você trabalhar mais do que a Rosilane, mais do que eu, e você esse negócio de 300 reais por dia, ó, isso é só na primeira semana. Se você continuar na primeira semana com 300 reais, por favor, não venha ser meu aluno, que eu vou escraxar você, igual eu tô fazendo aqui com a Rosilane, ao vivo pra todo mundo. Ok? Verdade. Essa agora é a dívida pra Rosilane falar. Vai, só vez, rainha. Não, tudo que você falou é verdade mesmo. É pouco. Eu tenho consciência que é pouco. O Júnior também fala que é pouco, que tá sempre do meu lado, me ajudando. E foi pensando na Isabelle, realmente, foi pensando muito nela, que eu falei, não, tá na hora de mudar, de sair da rua, de trabalhar pros outros, enriquecer os outros, deixar minha filha na mão de outras pessoas, entendeu? Patrão não tá nem aí, meu filho. Se você faz, você faz. E ainda leva bronca. e ainda você vai lá, enriquece ele e ganha 500 reais por 15 dias. Vamos supor, 15 dias. Porque um salário mínimo, hoje em dia, é 900 e alguma coisinha, se eu não me engano. Com batata, você vai ganhar horrores isso aí. É. Tá vendo? Você nem sabe o salário mínimo do brasileiro. Eita, meu filho. Nem colaborador meu ganha salário mínimo, você tá doida? Tá vendo? Você é vagabundo, tá trabalhando daí? Tá trabalhando nessa mesa? É. Rafael, infelizmente, é a vida do brasileiro. E eu falo que batata realmente dá sim, gente. Dá muito dinheiro. Porém, é que nem o Rafael fala, tem que trabalhar. Trabalha mesmo, porque o começo é isso, de qualquer empreendedor. É você ali, você trabalhando. Eu tenho o Rafael ainda pra me ajudar, mas tem gente que nem o Rafael não tem. Então, quem tem aí, vamos pegar firme, vamos trabalhar, que é verdade. Isso daí rende muito. Então, beleza. Agora vamos falar de negócios. Vamos? Bora. Seguinte, você falou que vende as batatas espirais, normalmente tá vendendo sete batatas por dia. Vendendo 300 reais por dia, mais ou menos ali, às vezes mais, às vezes menos, um pouquinho, mas normalmente é esse valor. Show de bola? Vou começar a te fazer um monte de perguntas. Topa responder perguntas? Depois você pode perguntar o que você quiser também. Qualquer coisa que você quiser. Se você tivesse que começar agora do zero de novo, sei que tem poucos meses, tem menos de dois, tem dois meses só que você começou. Se você tivesse que começar do zero de novo, o que a Rosilane dona da batataria Trembão faria diferente? O que eu faria diferente? Eu iria calcular melhor esse negócio aqui que você me falou da quilometragem pra já começar a vender bem e o meu fritador que eu acho, e isso já vai até uma pergunta pra você também, você acha que interfere na crocância da batata também o fato da fritadeira do tacho que você falou? Tá, então a primeira resposta foi que você faria diferente uma campanha de venda, CDVs, tá pessoal? Quem não sabe CDV significa campanha de venda, é só uma abreviação. Não existe batataria que ganhe verdadeiramente dinheiro, ganhe do dinheiro, mas não ganhe dinheiro, sem ter uma campanha de vendas por trás. Sem campanha de vendas por trás, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar ali ganhando R$300 por dia, R$300 por dia, R$300 por dia, não sei até quando você ganha. E R$300 por dia não sustenta o meu padrão de vida, eu acho que não sustenta nem o da Rosilane mais, mas se sustenta o seu, é simplesmente vender, só isso. Agora, dá pra fazer faturamentos maiores e campanhas de vendas é que vão te permitir fazer essa escalagem aqui pra você ter um faturamento mais agradável. Pra que assim, você traga qualidade de vida, não sobrevivência pra sua família, você traga qualidade de vida. Você é bem pago, você se veste melhor, você conversa melhor, você aprende mais, você investe mais, você come melhor, você pode fazer uma academia, você pode, sei lá, um monte de coisa que você pode fazer, educação melhor pros seus filhos, seus filhos estando despreocupados, isso já traz uma paz pra nós que somos pais. Eu não falo, a minoria, vamos colocar que 1% aqui são pessoas que não têm filhos. O restante, todos têm filhos e por isso que eles estão aqui. Então assim, campanhas de venda, CDVs, são 99% da importância do seu empreendimento. O 1% é o dinheiro que entra. Só que se você quer manter aquele dinheiro que tá entrando, você precisa fazer CDV. Então não tem conversa. Show de bola? É isso mesmo. Eu acho Não, fala, fala. Eu acho que o meu maior erro hoje é esse. Se você estivesse começando de novo, era isso que você mudaria. Era, era. Era porque todas as informações o Rafael já me dá dentro do curso. Entendeu? E outra, também não ficaria tanto só estudando. Não ficaria só estudando. Por quê? Antes eu tinha medo de começar. Agora eu comecei e eu quero ir mais além. Eu quero ir além. O céu é o limite. O céu agora é o limite. Porém, eu fiquei muito tempo. Ah, eu não sei se eu começo. Eu não sei se eu não começo. E aí eu fui só vendo aula. Lógico, tendo conhecimento que é o que você passa pra gente ali. Só que aí na prática, quando você vai colocando na prática, que nem você falou, eu acho que o maquinário também faz uma diferença. Não falando que o céu é bom, porque eu nem ainda nem usei o céu, nem experimentei. Então, assim, eu acho sim que faz uma diferença, sim. Eu queria saber de você. Isso faz mesmo a diferença na hora da crocância, dela permanecer mais crocante? Tá, então vamos lá. Vamos entrar na área de equipamentos. Primeira coisa, independente de você ser aluno do Rafael Alvore, de mim, Rafael Alvore, ou ser aluno da Batalha Empreendedora não faz diferença. Dá mais cabinho pra ele. Não, não tem conversa, tá? Eu brinco com eles aqui, brinco com vocês, só que com eles eu tenho liberdade, eles fazem parte da minha vida. Vocês não, vocês estão aí só coletando conteúdo, coletando, aprendendo, aprendendo. Tá ótimo, continue desse jeito enquanto você conseguir, tá tudo certo. Se eu não quisesse que vocês receberem assinando gratuitamente, eu não postaria. Mas eu tô aqui postando por quê? Se eu tivesse conteúdos como esse, gente, vocês podem ter certeza que isso aqui era muito, ó, mas muito mais além do que a gente chegou hoje. Só que assim, verdadeiramente, pela capacidade que a gente tem de transformar a vida de um monte de família, aqui tá bom, mas não é o suficiente. Eu quero ainda mais. Rosilane, é tipo assim, se Deus me quisesse lá no céu, ou se Ele me quisesse eu no céu também, Rosilane hoje tinha total capacidade da continuidade com um trabalho como esse. Ponto. É só isso, concorda, Rosilane? Concordo. Então, beleza, é isso. Então, assim, meu legado tá ficando. Se Deus quiser me levar pro caminho dele lá, tá tudo certo. Rosilane fica, quatro mil outras pessoas também ficam aqui, três mil novecentos e noventa e nove outras pessoas ficam aqui cuidando de vocês, e tá tudo certo. Minha missão, que Deus colocou na minha vida e foi essa. Como Deus colocou na sua frente, você, ai, eu tô sem oportunidade. Deus foi lá e colocou essa chance aqui na sua frente, você não tem competência de fazer, não fica julgando que é Deus que não tá dando instrução pra você, que não tá te dando competência. Deus colocou na sua frente, se você teve aquele, Deus tirou tudo da sua vida, tirou emprego, você ficou desempregado, o inferno todo aconteceu na sua vida e Deus colocou essa ideia, por que será? Será que Deus é bobo ou é você que é idiota? Então, toma vergonha na sua cara, vai lá e faz o que tem que acontecer. Deus já te deu o caminho pra você seguir. Se você não seguir, dane-se, ele continua sendo Deus. Tem até uma música que fala, eu não sei o que é Deus, ele continua sendo Deus e tal, não sei o que. Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Não. Deus já fez, ele é Deus. Ele já fez, continua sendo Deus. Ele não vai fazer de novo porque ele já fez, continua sendo Deus e você não está fazendo. Então, você vai pagar um preço. Fazer, a gente paga uma taxa, não fazer, a gente paga uma outra taxa muito maior. Você tá vendo na minha mão aqui um calo que eu rasguei? Inventei de fazer um buraco aqui pra poder. Inventei de criar umas galinhas. Eu falei, não, eu queria ter uma galinha, eu nunca tive uma galinha. Ô, Júlio, vem ver, Júlio. Vem ver, Júlio. Tá bom? Olha o galo. Aí eu falei, não quero ter galinha. Meu, eu tenho uma casa grandona, minha casa é massa pra caralho. Aí, Júlio, aí eu falei assim, eu tenho que ter umas galinhas, eu nunca tive galinha na minha vida, minha mãe sempre foi metida. Aí tinha, era empresária, aquela coisa toda. Eu falei, eu vou ter galinha, eu nunca tive galinha, que galinha é bom, que ela grita de manhã e a gente acorda. Aí eu fui fazer um buraco pra prender os galinhas. Rasguei minha mão toda. Rasguei a outra, ah, não, a outra não rasgou ainda, não. Mas rasguei, isso aqui é o terceiro calo, viado. É o terceiro. Rasgou a primeira, explodiu. Eu fiquei uma semana sem fazer nada. Aí fiz de novo, nasceu outro cara, explodiu. Aí fiz a terceira vez, eu falei, ah, não vou fazer, não vou contratar alguém. Tá vendo? Eu vou ter minhas galinhas e vou mostrar pra vocês. Vou ter minhas galinhas no que tá grandão ali, grandão, grandão, grandão. É quase uma fazenda que eu falo. Vou ter minhas galinhas. Sempre quis ter galinha, não posso ter? Aí o que acontece? Aí o que acontece? Onde que eu tava? Deus já te deu oportunidade, ele não vai fazer mais nada, eu tô nem aí pra você. Rosilândia tá ganhando dinheiro, pouquinho assim, 300 reais por dia, eu tô ganhando meu dinheiro, não vou falar quanto que eu ganho ainda. E o que acontece? Deus te deu oportunidade. Agora, beleza, paramos aqui, vamos entrar lá na questão dos equipamentos. Rosilândia perguntou, Rafa, mas assim, será que o equipamento realmente tem diferença na qualidade do produto? Foi essa a sua pergunta, não foi? Foi. Não, não tem. Desde que você esteja aplicando a técnica avatar, controle de temperatura de forma correta. Técnica avatar, controle de temperatura, de forma correta. Você vai ter o mesmo produto com qualquer equipamento. Ponto. Entende isso? Entendo. A minha, ela chega a uma temperatura, ela automaticamente, ela desliga. Você não acha que... Ah, então a sua resistência é elétrica, né? É. Por isso que eu estou te perguntando se não faz. Ó, vamos lá, nem fala ainda. Primeira coisa, te enganaram na venda da resistência. Segunda coisa, você comprou uma coisa errada mais uma vez. Mais uma vez, eu acho que é pouco. Ah, eu não vou gastar mais equipamento do Rafael mais caro. Querem andar de bicicleta? Andem. Vocês vão andar de Ferrari aqui, seus viados. Aí, o que acontece? Meu Deus do céu. Rosilane, eu acredito que você me fez isso. Mas, ó, primeira coisa, equipamento está errado. A resistência não tem capacidade para passar de 200 graus. Pronto, é isso. Ela desliga sozinha por quê? Ela aquece e não suporta a própria temperatura que ela aquecer, ela desliga e morre. Pronto, é isso. Dentre tudo, nós não vamos precisar, ah, mas eu vou precisar de uma temperatura de 200 graus? Não, você não vai precisar. Porém, o fritador, ele trabalha sozinho, você não tem controle nenhum sobre ele. O máximo que você pode fazer é colocar a sua temperatura. Vou te ensinar uma sacada que é incrível para você trabalhar com essa fritadeira. Colocar a resistência com a temperatura máxima de 160 graus. Sabe o que ela vai fazer? Ela não vai ficar abaixo de 140 e não vai passar de 180. Anotou? Entendi. Colocar ela sempre a 180. Eu falei o quê? Eu falei 180? Eu falei 180 nessa porra aqui? Falei não, gente, eu mato um barateiro desse, Jesus. não vou responder se você quiser você assiste a live de novo. Ó, ó a Gracinha, eu tô anotando. Ai, meu Deus. É 160 ou a 140? É 160 você falou. Ah, tá. 160 tá certo. 180 eu não falei. 180 graus. Ó, ó a malcriação. Para de gracinha. Oi, Nelly. Tô tomando meu café aqui, mas você não tem que passar confusão com eu não, porque eu não sou besta não. Aí vamos lá. Dá mais chá pra ele, que ele não tá entendendo. Aí o que que acontece, ó? 160 graus. Ela não passa de 180, mas também não reduz a menos que 140. Essas resistências que vocês compram mais em conta, elas não têm estabilidade, ou seja, elas não dissipam a temperatura, elas aquecem a gordura e mais nada. O que que acontece? Elas não passam de 180, se você colocar 160, elas não ficam abaixo de 140. Ou seja, ela tem uma margem de 20 graus pra cima e uma margem de 20 graus pra baixo. Margem de erro. Agora, pensa uma coisa aqui. A margem de erro de 40. Gente, é 40% de margem de erro. Já pensou se nas eleições tivéssemos uma margem de erro de 40%? não seria possível entender quem era o possível. Sei lá o quê. Não existe isso. Você tá comprando o que comenta errado. O que comenta errado afeta diretamente. Agora, na qualidade, não. Por quê? Porque se você tem uma técnica de preparo, você só precisa estabilizar. Seu produto, quando você estabilizar ele é 160, você vai ver que você vai ter uma qualidade no sabor da sua batata assim, nossa, incomparável a tudo que você já fez até agora. Tá? Tá. Não comparável. Era aí que eu queria chegar. E aí, o que vai acontecer? Nessa margem de erro, ele vai estabelecer aqui, ele vai ficar aqui no meio com 160 graus. 160 graus dessas fritadeiras que vocês compram de segunda, de fundo de quintal, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer você ficar 180 ou vão ficar 140. se você estivesse trabalhando com batata palito, estaria ótimo. Como você está trabalhando com batata espiral e a Ribbon no mesmo fritador, você está pagando um preço muito alto. Primeiro, consumo de energia muito grande. No final das contas, você vai ter que pagar a conta de luz, né? A conta de luz não chega um talãozinho para pagar? Aí você vai observar que no final das contas não vale tanto a pena assim trabalhar com ela. Segundo, ela por não saber equilibrar a temperatura, tem hora que ela está com a temperatura lá no teto, depois ela quebra a temperatura. Isso queima a sua gordura com mais rapidez. Beleza? É. Isso eu vi também. percebeu, né? Que ótimo. Agora, o que acontece? Na questão da sua qualidade, do sabor do produto no final, não vai afetar tanto assim. Não vai afetar tanto assim. Afeta? Afeta. Afeta sim. Porque afeta agora na qualidade do seu produto e afeta no seu bolso no final. Porque daqui a pouco você vai falar, não vou trabalhar com batata com uma saca mais cara. porque estou tendo trabalho, trabalho e não vejo lucro no final. Tem um monte de batata que recebe aqui. Por dia, no nosso suporte, só no WhatsApp, a gente recebe mais de 100 mensagens. Estou falando por baixíssimo. Mais de 100 pessoas que entram em contato com a gente aqui por dia, gente. É muita coisa. Falando, é mesmo o problema que você está tendo. E olha o que você é aluno. tem um módulo, vou te perguntar, tem um módulo dentro do curso falando qual é o filiador correto? Tem. Gente, que pessoa é o maior caráter, velho. Tem. Não, está tudo bem. Eu respeito, eu respeito. Respeita a sua função hoje. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Não estou te julgando, não estou te expondo, nada disso. É isso mesmo. Quando eu comecei, eu fazia isso aí. Quando os meus mentores começaram a me ensinar, está tanto de fuleiragem que eu fazia para poder burlar o que eles estavam ensinando. Pensa se eu não fazia. Só que assim, eu, no final das contas, eu paguei o preço. Eu paguei um preço muito alto. Hoje, eu invisto em grupos de masterminds. O que é grupo de mastermind? São as mentes mestras, pessoas que já estão no campo de batalha e têm expertise em cima do assunto. Pago caro. Ó, vou dar, posso falar de, vou falar, vou falar. Só no grupo do Érico, só o Érico, não estou falando dos outros, não. Só o Érico, só o Érico Rocha, eu invisto 60 mil reais todo ano. Só o Érico, 60 mil reais. Vocês têm noção do que é 60 mil reais por ano? Vocês estão ganhando 60 mil reais por ano? Vocês estão falando alguma coisa? Então, é 60 mil reais que eu gasto só para poder aprender, sentar lá e ficar ouvindo um monte de gente e ficar falando e eu lá. eu não sabia disso. Pega lá para mim meu negócio, por favor. Meu negócio. Então, assim, vale a pena cada centavo que eu gasto ali, por quê? Quando eu gasto cada centavo ali, eu economizo na conta de luz, na conta de água, nos processos de preparo, nos processos de compra de batata ou de qualquer outro produto. Então, eu economizo muito. Esses caras só me ensinando a economizar, o que está acontecendo? eu estou economizando e aprendendo um monte de coisa que eu gastaria simplesmente por não saber economizar. Ó, Rosalena, daqui a um dia você vai ter que fazer parte desse grupo aqui, Insider. Amém! Insider, Rafael. Ah, do outro lado. Não vou colocar esse nome aqui não. Só Rafael. É muito foda isso aqui. É muito foda. E eu tenho um orgulho, velho, porque é foda esse negócio aí. É muito bom. esse Insider que eu faço na forma de lançamento, o que é para você? Hoje, o Insider, fica de cabeça para baixo tanto tempo, o Insider hoje na Batata aqui com a gente seria o quê? Jornal da Batata Holândia. Você vai ter que ir, Rainha, não tem conversa, você vai ter que ir, ah, mas eu não, sei lá o que você fica inventando de conversa. Vá para lá, porque lá você vai ter mentoria. aqui você está tendo uma mentoria gratuita, massa demais, não é verdade? Ótimo. O que você aprendeu aqui hoje? O que você aprendeu hoje? É. Nossa, a orelha está até doendo aqui, tanto foi puxada hoje. Só o começo. Ó, eu aprendi a colocar a minha fritadeira em 160 graus, que ela vai manter ali legal, meu produto vai ficar mais gostoso. Legal. Tá, para começar, vai. Tá, ó, eu vou fazer o CDV, que é três, três quilômetros aqui, que é o que eu vou conseguir por enquanto. Só isso aí já valeu a aula de hoje todinha, tá? Tá, de verdade, de verdade, era o que eu estava precisando. Porque, assim, o produto já foi aceito, super aceito. Lógico, tenho que melhorar algumas coisas, mas o problema é a venda mesmo. Eu acho que a minha venda está muito pouco, Rafael. É, eu acho que 300 reais por dia é, assim, eu estou muito acostumada, assim, você fala, ah, Rafa, mas você está acostumado. Beleza, mas eu acho que é pouco ainda. Pouco. Não, acho que é pouco. Claro, para quem quer ser um empreendedor, claro que é pouco, Rafael. Não, para quem está começando, gente, você está com dois meses, você está faturando nove mil reais por mês e está pouco. Porra, para quem está bom. Agora, vamos pensar o seguinte, tem uma coisa que as pessoas não calculam ainda, é o seguinte, faturamento é lucro? Oi? Faturamento é lucro? Não é. Não. Aí, a gente vai e faz assim, poxa, mas de tudo que a gente viu aqui, você falou sobre batata suíça, você falou sobre batata ribbon, você falou sobre batata espiral, você está tendo uma margem, ô, peça uma coisa aqui comigo, Rosilane, presta atenção que eu vou te falar aqui agora. Se todas as suas contas estiverem certas, você está tendo uma margem de 755% em cima das suas vendas. Onde você está enfiando esse dinheiro? Então... Não, calma, calma, calma aí, vamos lá. Vamos considerar que 755% seja 75% em cima do seu faturamento. Não é equivalente? Faz sentido pra você? Faz. 9 mil reais que foi a nossa conta, não foi? 9 mil? É. Foi sim. Então, beleza. Não, vamos lá, vamos fazer então. 300 reais vezes 30 dias trabalhar, você trabalha todo dia? Não, eu não trabalho todo dia. O problema é seu. Você está perdendo esse dinheiro. Olha lá, 9 mil reais. Eu estou começando. É mais que o Júnior. Porra, já pensou? Amor, não, deixa que eu me viro hoje, esse mês. Vou pagar um ano adiantado bem. Então, de 9 mil reais vezes, vezes, quanto que deu aqui? 75,5%. Vamos colocar só 75. Vezes, 75%. Cozilane, é pra sobrar no seu bolso 6.750 reais. Onde você está enfiando esse dinheiro? Não sei. Beleza, então assim, essa é a correção. A gente está aqui pra poder ter clareza. Às vezes o batateiro, tá, mas é muito lindo, é maravilhoso. É. Mas, nada é tão bom que não possa piorar. E é essa clareza que você precisa ter a partir de agora. O dinheiro está entrando, mas existe um gargalo ali, um gargalo que está fazendo com que você perca o seu faturamento. Pode ser administrativo, gastando quanto não precisa, fazendo produção errada, consumo de matéria-prima desnecessário, ou qualquer outra coisa parecida. Taxa de cartão, sei lá, qualquer coisa pode estar acontecendo. Rafa, você sabe qual é? Não sei. Sem fazer uma análise, eu não tenho ideia do que pode estar acontecendo. Mas, você tem hoje 6.750 reais que está entrando no seu bolso e você não está faturando esse. Agora, vamos entrar num assunto que a gente começou lá no começo da conversa. Antes de você entrar aqui comigo, eu comecei a falar algumas coisas. É possível que você faça a sua batataria trabalhar 24 horas por dia. Como é feito isso? Por exemplo, você faz parte de qual treinamento da batata empreendedora? A espiral. Beleza, paramos aqui. Batata espiral. Você aprende a fazer produção em atacado? Sim. Qual é a quantidade de batata espiral em atacado que você está produzindo por mês? Eu não... Eu só entrei... Não, não. Qual é a quantidade? Zero, mil, dois mil, quanto é? Que faz? Que você ensina no curso? Que você faz, Zé. Você, Rainha. Eu não faço a mão atacado. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Você já jogou dinheiro fora. Por quê? Na hora que você está lá fazendo qualquer outra coisa que você queira, as batatas podem estar no Marketplace. O que é o Marketplace? Você entra em grupos do Facebook. É o Marketplace que chama, né? É. Como é que é? Tem uma página no Marketplace. Tem várias... Então, beleza. O Marketplace é uma página que tem... Anota aí. Marketplace. É tipo um OLX. Só que uma 3. É tipo um OLX no Facebook. Você devia estar lá. Aí, o que vai acontecer? Você vai passar o dia inteiro fazendo um monte de outras coisas. Sendo mãe, esposa, trabalhando, pagando boleto, fazendo aquela coisa de mulher. Aí, o que aconteceu? Nossa, fui machista agora, né? Não, vergonha hoje de mim. Não, você vai fazendo aquele monte de coisa da sua vida. Beleza? Desculpa, pessoal. Fui machista. Feio isso. Você vai fazendo um monte de coisa da sua vida. Aí, quando você chega em casa, o que vai acontecer? Tem lá 30 pedidos de batata espiral, 700 unidades. batatas. Aí, você, caramba! É muita coisa? Não. É uma tarde para você fazer. É uma tarde. Equipamento correto, técnica batata, pronto. Aí, você vai lá e produz e entrega. O que aconteceu? Você saiu de manhã às 7 horas da manhã, as batatas continuaram vendendo. Aí, você vendeu de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, Você voltou uma hora da tarde, você já vendeu ali 400 batatas na produção em Atacana. Ah, mas não tem como, porque as pessoas não compram batata frita de manhã para comer. Tudo bem, mas assim, eu fiquei sabendo que a Isa vai ter uma festa de aniversário nos próximos dias, é verdade isso? Foi adiada. Por quê? que sacanagemça. Ah, por causa do coronavírus? Porque ia ser numa chacra e acima de 100 pessoas, a pessoa ia levar multa. Aí, não pode ter. Não pode ter aglomeração de pessoas. Bom, gente, eu não sei vocês, mas eu adoro o Bolsonaro. Está tudo certo. Está tudo certo. Ah, mas eu não gosto. Vai se lascar, não estou te perdendo opinião sobre minhas opiniões. O cara está desenrolando isso aí. Acabou de chegar aqui com a gente, rainha das batatas e a Débora. A Débora tem duas batatarias, uma que fica no Rio de Janeiro e uma em São Paulo também. Não é só concorrente, mas é uma rainha que você precisa se ligar a ela ali, é uma pessoa maravilhosa. Só que você está só no batata espiral, né? É. Beleza. Atacado. Tá, então fica quieta lá ou então vai para o jornal. O que vai acontecer? Onde que eu fui aqui? Parei, esqueci. Marketplace. Marketplace. Aí você vai entrar no Facebook e vender suas batatas lá em grande quantidade. De manhã, de tarde e de noite as pessoas estão comprando, independente se você está lá ou não, Rosiland. Você só precisa, elas vão te mandar mensagem. Esse produto ainda está disponível? Eu quero tantas, X, 100 unidades, 200, 300, 400 unidades para a festa de aniversário. Aí quando eles entram em contato com você, o que você vai fazer? Ah, é festa de aniversário? Se você quiser me mandar uma foto, eu posso imprimir a foto do aniversariante na embalagem. Sério? É, assim, eu vou te cobrar 50 centavos a mais por cada um. Se você estiver disposta, está tudo bem. Ah, eu quero. Só que pensa, agora, nós falamos que a produção de uma batata espiral está saindo a menos de um real para você de batata riba usando três batatas. O que aconteceu? Você exponenciou. Você aumentou 30% a mais das suas vendas. 30% a mais das suas vendas trouxe o que para você? 30% a mais de lucro. Por quê? Você vai gastar em torno de 5% para imprimir isso aí na gráfica. Sapou? Entendi. Saquei. E era uma das... Não entendi, sabe por quê? Porque era uma das coisas que eu ia colocar no aniversário da Isabelle. Eu ia colocar o meu produto no aniversário da minha filha e já fazendo junto a propaganda. Não ia falar sobre serviço, mas já ia estar lá, entendeu? Como é que você ia fazer essa propaganda? Eu ia pegar, lógico, ia colocar lá na mesa, né? Os pacotinhos. Eu tinha até falado com você sobre isso, sobre umas batatas. Beleza. Pula essa parte. Vamos lá. Como é que você ia fazer essa propaganda? Sim. Aí eu ia pegar, ia colocar lá as pessoas, claro, ia achar o máximo e aí eu ia falar. Eu faço. Quer a festa da sua filha? Eu faço. E aí lá já ia estar o telefone da batataria, meu filho. E aí nós já ia... Só que eu não ia falar no dia. Eu ia falar assim, ó, hoje não, porque é aniversário, né? É dia de comemoração, mas entra em contato e aí a gente vai fazendo negócio. Ah, entendeu a jogada. Show de bola. Entendeu? Entendi. Agora sim. Agora sim. Parabéns. É isso aí. O jogo é isso. É por isso que eu estou prestando atenção. Tá. Então, beleza. Primeira coisa. CDV, tá? Aumentando a CDV. 3KM, no máximo. Pois, Leandro, por que eu falo que é 3KM? Porque se a gente passar disso, nós... Eu aqui, se falassem, Rafael, agora é... Por que você não coloca 4KM pra você? 4km de raio pra poder atender? Porque eu não daria conta. Eu tenho equipamento pra caceta. Eu poderia colocar toda a minha fábrica pra produzir fritadores pra mim e eu não daria conta. Tá? Entendi. Então, tome cuidado pra que você, assim, você tá colocando uma marca nova no mercado, tem 60 dias, dois meses que você está começando. Então, assim, não... Vai com cuidado, tá bom? Ah, mas eu vou ter que me empreender? Não. Quanto mais você vender, mais você vai ter que se virar. Daqui a pouco você tá com a equipe trabalhando aí, um monte de colaboradores, com um monte de fritadores trabalhando e você tem resultado suficiente pra te atender. Tá? Então, é o seguinte... O que que você vai...